Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame para os juízes, por favor Você não sabe nem o preço da minha chalha Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgue, estou mal Você não sabe nem o preço da minha chalha Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Não eleva, não há meu amor, o meu Deus já é seu Já minha vida te incomoda, reclamou o meu Não tem a inveja, mas o que eu vou te dar Pois a gente que deu o uso a tempo da minha chalha Não vem lembrar do meu passado, deixa ele ver E a minha vida te incomoda, reclamou o meu Não tem a inveja, mas o que eu vou te dar Pois a gente que me deu, em poder achar Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Não tem noção da onde o meu Deus me tirou E hoje eu vou te dar Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Não tem noção da onde o meu Deus me tirou E hoje eu vou te dar O que eu posso fazer é ter o meu jeito de adorar E a vida do mundo deixa eu chorar Se o meu jeito de adorar te incomodar É tudo que não deixo que estou a dor Você não sabe nem o que eu sou da minha joia Mas eu sei que é onde o meu caminho de boca Se o meu jeito de adorar te incomodar Eu não sei nem o que eu sou da dor Você não sabe nem o que eu sou da minha joia Eu não sei nem o que eu sou da minha joia Eu não sei o que eu sou da minha joia Eu não quero te secar o meu amigo de boca Não quero te grama Alguém é mais um parceiro que eu já esqueci E a minha vida te dá mais Essa manhã é um ser grande Que é o jeito onde vai Mas o que é esse rio tem que poder me ajudar Olha o que foi que foi que era uma coisa que eu cheguei Você dançava na folga do céu E hoje eu convertei pra você ter me lembrado Quando eu fui na igreja eu fui nessa manhã Quando eu fui na folga do céu Você dançava na folga do céu E hoje eu convertei pra você ter me lembrado Quando eu fui na igreja eu fui nessa manhã O que eu vou te fazer é que eu não sei que eu não quero Entra o mal, não deixa eu me chorar O que eu vou te fazer é que eu não sei que eu não quero Entra o mal, não deixa eu me chorar O que eu vou te fazer é que eu não quero Entra o mal, não deixa eu me chorar Entra o mal, não deixa eu me chorar O que eu vou te fazer é que eu não quero Entra o mal, não deixa eu me chorar 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 Música Música Música